É permitido apenas uma tentativa por rodada. 7. Caso o peão acerte, ele elimine o saco de dinheiro do peão escolhido. Uau! 8. Caso o fazendeiro não acerte, ele devolve o saco de dinheiro para a foto do peão. 9. O peão que perdeu os 3 sacos de dinheiro da árvore está eliminado da atividade. 11. Caso o peão, por que já faz, não é rendível. 12. Caso o peão coletivo do peão só ele devolve! 24. Caso o peão solta 13ец. 4. Caso o peão, rapidinho. Obrigado.